Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sou eu, professora Valéria Beltrame, professora de Geografia aqui no Monstro e Concurso. É um prazer ter você aí do lado, tá? Que Deus possa te abençoar e te alcançar e tenha fé, força e disciplina que tudo vai dar certo. Que nós aqui no Monstro e Concurso procuramos fazer o melhor para que você atinja os seus objetivos, correto? Então, como a gente sempre diz aqui, tudo nosso e nada deles, é isso mesmo? Então vem comigo então, pra você hoje nós vamos falar sobre a polícia militar do estado do Tocantins, é isso mesmo. Então hoje vamos estar falando um pouco sobre a economia, a política e o desenvolvimento, tá certo? Vamos colocar aqui, aí caso você deseje, né? Eu sugiro que você pegue uma caneta e um papel, né? E conoque aí as suas anotações que nós estaríamos à sua disposição, combinado? Vou deixar aqui a rede social do Monstro e também a minha rede social que a gente pode se ver por lá. Combinado assim? Ah, então tá bom. Então, vou colocar aqui o título da nossa aula hoje é Economia, Política e Desenvolvimento. Ok? Beleza. E a rede social? Deixa eu colocar aqui. A rede social é Monster.Concursos. Né? Que lá você fica sabendo de todos os concursos, tudo atualizadinho, certo? E caso você tenha interesse também, anota o meu, por favor. É Valeria P.Beltrame.professor. Ok? Beleza. Vamos lá. Um copo de água também é muito bom, tá? Muito interessante. Tem que cuidar aí da saúde, fazer atividade física, né? Tomar muita água. Vou fazer um geralzão pra vocês e vamos esmiuçando aí sobre a economia, a política e o desenvolvimento. Certo? Então, o que que acontece? Tocantins, né? Ele está localizado na região norte do Brasil, certo? Tocantins. A sigla TO, né? Está na região norte do país. E ele faz fronteira com seis outros estados brasileiros, né? Tanto Goiás ao sul, Mato Grosso ao oeste e norte e a oeste talpará. E o Mato Grosso, perdão, e Maranhão está a norte e a leste e o Piauí, a leste e a Bahia também. Combinado? Então, vamos colocar aqui a capital de Tocantins. Palmas. Tem uma área territorial. Vamos colocar aqui. Área territorial. 2, 7, 7.4, 6, 6.7, 6.7, 6, 3 quilômetros quadrados, ok? E tem uma população estimada, né? Porque isso aí varia com as questões dos fatores, principalmente migratórios, né? Uma população de 1, 590 mil. Vou colocar aqui. 590 mil. 248. Ok? Habitantes. E com uma densidade demográfica, vou colocar aqui, densidade demográfica de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Habitantes por quilômetro quadrado. Beleza, pura? Então, tá bom. E o fuso horário é menos 3, né? Na escala em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Então, ele está atrasado 3 horas. E o clima. Clima. O clima, ele é predominante, é o clima tropical. Conduz as estações bem definidas. Tropical. E com essas estações bem definidas, é... Aí ela é seca no inverno e chuvosa no verão. Vamos colocar aqui. Seca. No inverno. E chuvosa. No verão. Ok? Beleza, pura? Então, tá bom. Então, eu quis passar pra vocês todo esse apanhado aqui, né? De tudo, como é que se deu. Então, é importante vocês terem esse geralzão aí. Pra você que vai prestar pra esse concurso. Vamos falar agora um pouco do fator da economia de toplantias, ok? Ok? Eu vou apagar aqui minhas redes sociais e depois eu ponho novamente. E é do monstro. Vou colocar sobre a economia agora. Ok? Economia de Tocantins. Prezados alunos e alunas, o que que podemos dizer a respeito dessa economia do Tocantins? Nós podemos dizer que ela atrai investimentos de todo lugar do Brasil. Porque ela tá... Ele é um dos estados, né? Que ele é o mais recente dos nossos, né? Dos nossos 26, mas o Distrito Federal, ele é o mais novinho, né? Eu vou falar um pouco também sobre o Codadata, tudo de criação dele também. E o que que acontece com isso? Como é um estado novo, recente, o que que acontece? Ele encontra também vários vazios demográficos, certo? Então, uma população em expansão, né? E tem áreas com recursos naturais estratégicos para instalação de fábricas e indústrias. Então, esses são fatores muito bacanas. Vão enumerá-los aqui? Então... Então, é um estado que podemos dizer é... Grandes vazios demográficos. Certo? O outro fator que eu disse pra vocês. Uma população em expansão. Em expansão. Certo? E também, a área com recursos estratégicos. Para instalação de fábricas. De fábricas e indústrias. Ok? Então, isso faz parte com que a economia de Tocantins seja propícia a vários investimentos. Então, isso é um fator muito importante. E o que que acontece? O forte do estado se concentra, a economia, principalmente na agroindústria. Então, vou colocar aqui, bem grandão aqui, ó. Agroindústria. E não vai caber aqui, não. Vou escrever aqui. Vou escrever de azul que destaca mais. Indústria. Indústria. Certo? Agroindústria. Ok? Beleza. Então, o que que acontece? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Sendo que o forte do Tocantins é porque ele é um grande exportador de soja. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui, soja. Soja. O que que acontece? Não só soja, mas também carne bovina. Então, ele é um grande exportador tanto de soja quanto carne bovina. Aí, eu vou mostrar pra vocês também isso, como interfere no PIB, né? Do Brasil e do estado. Então, isso é muito bom. Então, o que que acontece? É... Ele possui um rebanho, né? Bovina estimada em 8 milhões de cabeças. E é um número considerável em relação aos outros estados e a sua região. E ele produz também outros produtos agrícolas, igual, por exemplo, arroz, abacaxi, que também tem destaque na economia de Tocantins. Então, vamos colocar aqui arroz e abacaxi. Arroz. Abacaxi. É mesmo? Top demais da conta. É... Eu tô vendo aqui com essa questão toda dessa água indústria aqui voltada, é propícia de barco fazer um churrasco, né não? Arroz, abacaxi, carne de boi, né não? E a soja também super saudável? Nossa, você tá doido. Põe um azeitezinho, ó. Ó, delícia. Ai, ai, só pra vocês rirem um pouquinho. Então, continuando. Dentre as cidades mais desenvolvidas, a gente pode destacar, né, Palmas, né? Porto Nacional, Guripi, Araraguaína, Paraíso do Tocantins, entre outras regiões que estão à margem da rodovia Belém Brasil, ok? E para facilitar, né, o desenvolvimento dessas cidades adjacentes, né, o que que acontece? Funciona como um grande escoador da produção agroindustrial, né? Então, essa rodovia Belém Brasil é muito importante também pra essa questão do fator da economia. E o que que acontece? O que eu queria falar com vocês é o seguinte, é... De acordo, né, com o governo do estado, o produto interno bruto atingiu 35,6 bilhões de reais, entendeu? Com um PIB per capita de 22,9 mil reais. Então, isso é muito importante pra economia do Brasil e do desenvolvimento do estado do Tocantins. Aí, eu coloquei aqui, é... Vim trazer pra vocês, na verdade, algumas colocações sobre a economia. O que que nós podemos dizer? Quando se te perguntarem assim, é qual a principal economia do estado de Tocantins, correto? Aí, o que que você vai dizer? Assim, faz assim, ó... Ah, a agropecuária, certo? Ela contribui com 60%, aqui, ó... 60% do PIB. E ela é a principal, né, atividade econômica do estado com destaque para a pecuária, certo? E depois vem os segmentos de comércio, serviços, entendeu? Com um predomínio no setor público. E a indústria fica por último. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, certo? Então, 60% do PIB é no setor de agropecuária. Certo? E podemos colocar também que o comércio... Comércio, isso aqui é tudo englobado. O comércio e os serviços... Comércio e serviços também é importante para a economia. E, principalmente, esse comércio e os serviços com predomínio no setor público. Aqui, ó... Serviços no setor público. E a indústria fica aqui como o último local da economia. Ok? Beleza? Beleza até aqui? Ótimo. Certo. Aí, se te perguntarem... Também. Uma segunda questão. Perguntarem... Ah, como é... Como é a economia de Tocantins? Aí, você vai dizer que o PIB está em constante crescimento e tem, por exemplo, setores... O setor de comércio está em desenvolvimento, a indústria também e também a agropecuária. Entenderam? Então, beleza. Agora, eu vou continuar outro assunto aqui. Deixa eu apagar aqui o quadro. Sobre a economia mesmo de Tocantins. Tá? Espero que vocês estejam entendendo o meu raciocínio. Ok. Vamos lá. Beleza. Quando disserem para você ou te perguntarem... Qual que é a maior riqueza de Tocantins? Certo? Aí, o que vocês vão dizer? Além de todos esses fatores que eu já esmiucei para vocês, o que que acontece? Tocantins tem um exuberante fauna e flora fantástica. É isso mesmo. Então, vou colocar outro fator aqui que move a economia. Fauna e flora. Por que que acontece? Eu posso dizer para vocês em relação ao meu modo de vida. Hoje, eu tenho uma rotina que eu trabalho em duas escolas. E o que que acontece? Eu sou professora em duas escolas. Atualmente, graças a Deus, amo o que eu faço. E tenho uma rotina da vida urbana. Certo? Tenho rotina mesmo. Rotina de estudo. Rotina de trabalho. Rotina de exercício físico. Rotina de alimentação. É isso mesmo. É tudo com muito sacrifício para alcançar aquele objetivo de ser uma melhor pessoa, ser humano, uma melhor professora, uma melhor filha, uma melhor esposa, não é isso mesmo? Uma melhor amiga. Então, o que que acontece? Nessa rotina nossa de dia a dia, corrido, que mal, mal você tem tempo até de visitar uma pessoa, o seu vizinho ali, que talvez passou por uma cirurgia ou alguma coisa nesse sentido, o que que as pessoas estão fazendo a maioria das vezes? buscando refúgio em lugares que tenham contato com a natureza, que elas sintam aquela paz ali, aquele verde, aquela energia positiva, aquilo que você emana na natureza, aquilo volta para você de benefício, né? Parece que você tem aquele contato direto com Deus quando você escuta aquela água caindo ali da cachoeira, né? Então, assim, é muito importante isso. Então, o que que acontece? Acontece o ecoturismo, entendeu? Então, assim, essa questão da fauna e a flora é o ecoturismo. E isso tem crescido muito no estado de Tocantins e isso está gerando muita renda também no setor econômico, entendeu? Porque Tocantins também, ele estava fora dos recursos tradicionais de viagem do Brasil, entendeu? E isso está sendo inserido com o passar de meses e anos, entendeu? Então, isso é muito bom. Outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês seria, se te perguntarem, né? Qual é a maior produção de Tocantins? Fala aí para mim, qual a maior produção de Tocantins? Hoje, a maior produção de Tocantins é em questão de grãos, né? A questão agrícola é a soja, entendeu? Eu até coloquei ela em primeira opção aqui para vocês, né? E o que que ela acontece? É a nível de Brasil, onde se produz mais soja no Brasil é em Tocantins, certo? Então, eu vou colocar aqui soja, deixa eu trocar esse pincel aqui, soja, aí eu vou colocar aqui na questão da agricultura, né? Certo? Na questão da agricultura, o que que acontece? Ela ocupa o primeiro lugar no Brasil, tá? Em nível de produção de grãos, certo? Eu quis trazer para vocês, para efeito de curiosidade também, a qualquer empresa mais rica do estado de Tocantins. Ela é a empresa chamada, é, pelas lojas Nosso Lar, que ela foi fundada em Araraguaína e hoje ela possui várias lojas na cidade e nos estados. E a empresa também é a única em Tocantins que ela aparece com as dez maiores no setor do norte da região, tá? Isso aí aqui é só para efeito de curiosidade para vocês, tá? E o que que acontece? Mediante tudo isso que eu estou falando com você, qual a importância do estado de Tocantins frente à economia do Brasil? A economia do estado de Tocantins tem uma produção agrícola em destaque, principalmente a soja, né? E isso contribui com 18,1% do produto interno bruto do estado. Então, o que que acontece? É, de acordo com os dados do IBGE, o estado de Tocantins contribui para o PIB do Brasil com apenas 0,5% do total produzido. Então, o que que acontece? Isso era uma realidade que hoje mudou, porque hoje a soja é a que domina. Entenderam? Beleza. E como o maior produto de exportação, né? A resposta está aí no quadro, né? A soja, isso mesmo. Que a soja continua tendo o seu principal produto, né? Sendo o principal produto e ele, ela é exportada, né? É, pelo Tocantins, e ela já alcançou um total de 1,28 bilhões. 1,28 bilhões. Certo? Bilhões. E com isso, ela teve 69% de participação no total da exportação e 47% do crescimento em comparação no ano de 2020. Então, vamos colocar isso? Então, ela teve a soja 69%, certo? De participação no total, no total exportado. E 47%, 47% de crescimento, segundo o dado atualizado de 2020, ok? Isso aí, vamos lá. Uma outra particularidade do Tocantins que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte. Quais os tipos de minerais que são encontrados no estado de Tocantins, entendeu? O que que acontece? Lá em Tocantins tem um projeto que eu chamo, ele é chamado de Diagnóstico das Potencialidades Minerais do Tocantins, certo? Vou colocar ele aqui. Diagnóstico Das Potencialidades Minerais. Potencialidades Minerais do Tocantins. Ok? Então, lá tem esse projeto. O projeto chama Diagnóstico de Potencialidades Minerais de Tocantins. Beleza? E o que que acontece? Que esse estado, ele é um estado também muito rico em minérios. Fala, meu amigo. Está tudo bem? Boa tarde. Esse estado, ele é muito rico em minérios como grafita, talco, cobre, ouro, calcário, zirconita, gesso, granito. Os granitos em várias cores, tá? Verde, vinho, preto. Então, vamos colocar que isso é uma particularidade do estado dos Tocantins e isso ajuda na melhoria da economia do estado, certo? Então, vamos lá. Grafita. Grafita. Ouro. Cobre. Talco. São vários. Calcário. Zirconita. Gesso. E granito. Aí, o granito em inúmeras cores, ok? Belezinha até aqui? Ótimo. Agora, vamos passar para um outro assunto. Continuando aqui do estado de Tocantins, é claro, mas a gente vai falar um pouco sobre o governo de Tocantins, que está dentro desse tópico, desse edital nosso aqui, correto? Vou apagar aqui para poder continuar o assunto. Vamos lá. Vamos colocar aqui o governo de Tocantins. Vamos colocar aqui o governo de Tocantins. O que é que a gente pode dizer? Ele é o governo do estado de Tocantins, que é similar aos outros estados brasileiros. Ele sendo regido pelos três poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário e contado com as eleições periódicas a quatro anos. A cada quatro anos, certo? E a sede do governo estadual é o Palácio do Palácio Araguaiana. Palácio Araguaia. Isso. Beleza? Essa é a sede do governo. E o que que acontece? E ela é localizada onde? Em Palmas. Mais específico, na Praça dos Girações. Ok. Beleza? E o que que acontece? É... Quem é o atual governo do estado de Tocantins? Quem é? Ele... É o governador... Mauro... Governador... Mauro... Carlese. Carlese. Isso aqui ficou parecendo um N, né? Carlese. E o que que acontece? E o que que acontece? Ele nasceu no município de Terraboa, no estado do Paraná. E no Tocantins ele ocupa como... Ocupava o cargo, né? Como empresário e agropecuarista. E ele iniciou essa carreira política dele, é... Ao filiar no PV, que é o Partido Verde, ele se filiou lá desde 2011. E quando ele exercia a presidência do Sindicato Rural do Guripi, certo? E como que é a política do estado do Tocantins? Então, a gente pode colocar que o estado do Tocantins é uma federação... Sendo governado por três poderes, executivo, executivo, judiciário e legislativo, ok? Isso aí. Então, o que que a gente pode fazer? O executivo, ele é representado pelo governador. Não é isso mesmo? Atual, Mauro Carlese. Já o legislativo, ele é representado pela Assembleia Legislativa do Tocantins. Assembleia Legislativa do Tocantins. Do Tocantins. E o Judiciário, ele é representado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Tribunal de Justiça do Estado. E os outros tribunais, mais os outros tribunais. E mais os outros juízes. Certo? Essa é a definição do estado do Tocantins em questão de governo. Certo? Aí, eu prometi falar com vocês, né? Quando, em que ano que foi criado o estado do Tocantins, né? Porque eu falei com vocês que ele é novinho, né? Ele foi criado. Vou colocar uma outra particularidade aqui. Criado. Novinho, novinho, novinho. E ele é o estado brasileiro que se integra, né? A região norte. O que aconteceu? A formação dele foi em 1998. Portanto, a mais nova unidade da Federação do Território Nacional. E a sede do governo fica em Palmas. Certo? Na região central do estado. Agora, eu sugiro para vocês. Eu quis provocar vocês no sentido seguinte. Por que o estado de Tocantins foi separado do Goiás? Por que será? Olá, Milene. Tudo bem com você? Boa tarde. Seja muito bem-vinda, viu? É um prazer ter você aqui. E todos vocês que estão aí também. Muito obrigada. Boa tarde. Eu quis provocar vocês. Por que o estado de Tocantins foi separado do estado de Goiás? O que acontece? Por que houve essa ruptura? Que nas próximas aulas, né? Eu vou estar esmiuçando mais para você. Como foi, como foi a história do surgimento, da criação do estado de Tocantins. Vocês vão ver que é fantástico. Então, eu quero falar com vocês que é o seguinte. Por que o estado de Tocantins foi separado de Goiás? Por que separado? Porque o PIB per capita, ele leva em conta toda a produção da riqueza da região. Correto? E a quantidade de pessoas que ali vivem. Então, o que aconteceu? O fim do isolamento e o abandono era grande agrupamento dos moradores que estavam no norte de Goiás. E eles que reivindicaram essa separação. Entendeu? Eles pensaram com eles assim. Ah, se eu já estou aqui separado aqui mesmo. Eu posso montar, criar na verdade, um estado próprio, né? Com leis próprias, com federação própria. Entendeu? Então, por isso que houve essa ruptura. Mas aí, eu estou só citando aqui para vocês. Numa próxima oportunidade, eu vou esmiuçar mais os detalhes para vocês. Agora, eu quero falar com vocês também sobre a infraestrutura do Tocantins. Por ele ser o estado mais novo da federação, ele investe em infraestrutura para estar aí empresários, como até disse no começo da nossa aula. E atividades que possam fomentar a economia regional, né? Para que aquilo gire tudo em torno da economia, do agronegócio, né? Em tudo isso. Então, a localização geográfica do estado permite uma boa conexão com os outros, né? Por causa da questão centralizada. Não é isso mesmo? Então, aqui mais acima aqui. Faz conto que isso aqui é o Brasil. Aí, mais centralizada aqui e mais acima, né? Ao norte. Subir mais aqui. Então, gera conexões em todas as regiões do nosso Brasil. Correto? Deixa eu fazer uma setinha aqui. Então, é a localização estratégica muito bom. Então, o que acontece? É, fazendo com que essa conexão haja crescimento econômico e grande importância logística no nosso país. Correto? E o que que acontece? O estado de Tocantins, ele conta com importantes obras como a Ferrovia Norte-Sul, ecoporto, né? Praia Norte. É um grande aeroporto na capital. O aeroporto de Palmas também, que possui um terminal de cargas com bons níveis de organização e distribuição dos produtos, né? Porque, igual eu falei com vocês anteriormente, ele é o grande exportador de soja no nosso Brasil. Então, é importante isso. Todos esses produtos que saem do estado de Tocantins e tem também a questão que se destaca a hidrovia Tocantins-Araguaia, né? Que serve de ligação entre os estados fronteiros, né? Oeste e Sul, que é o Paraná e Goiás. E nas estradas de rodovias federais, né? Que formam o eixo da Belém-Brasília. Então, cruzando todo o sentido Norte e Sul ali e vice-versa. Então, eu vou colocar um fator que rege também a questão da economia, que é a hidrovia. As hidrovias Tocantins-Araguaia. E a rodovia Belém-Brasil. Correto? Beleza. Podemos destacar também que, no campo da indústria, 11 distritos agroindustriais estão presentes nos estados, distribuídos na cidade de Tocantins, né? Então, e a concentração maior é em Palmas, certo? Palmas, Paraíso Tocantins, Guripim, Araguaína, Colinas e Porto Nacional. Então, é... Então, o que eu queria dizer para vocês a respeito dessa economia, política e desenvolvimento do estado do Tocantins, era tudo isso, né? Que a gente veio desde o começo da aula, esmiuçando sobre a história, né? De Tocantins, como se deu, como se deu a questão da economia, que tudo está ligado, né? A questão do agronegócio, ecoturismo, tudo isso, questão de localização. Então, é muito importante essa integração aí nos fatores da economia e da política e para... Que é o objetivo, né? Desenvolvimento do Tocantins, por ele ser o estado mais novo do pedaço. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer estar aí, né? Na sua casa, no seu ambiente de trabalho, onde quer que você esteja, que Deus possa te alcançar, que você consiga vencer todos os seus objetivos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu, professora Valéria, te mando um beijo no coração, a gente se vê, fica com Deus. A gente se vê, fica com Deus.